Conheça agora um casal que adora viajar e que faz questão de organizar a programação e planejar os custos para não ser pego de surpresa. A blogueira Malu e o empresário Wellington tem muitas dicas para você. Confira! Viajar é o lazer, o entretenimento, o passatempo preferido desta família. Gostamos de viajar sempre que a gente pode. Tem um tempo e tem uma oportunidade de viajar. A gente arruma as coisas rapidinho e pé na estrada. Henrique, de 5 anos, e Bianca, de 1 ano e 7 meses, filhos da jornalista e blogueira Malu e do empresário Wellington. O tempo para viajar, eles inventam. Às vezes a gente planeja a oportunidade ou tem oportunidade e se planeja. Então é o que vem primeiro, mas a gente sempre casa isso, a oportunidade e o planejamento. Essa dinâmica é engraçada porque eu trabalho com capacitação de professores. Então eu tenho uma agenda de capacitação. Então eu tenho que separar. Por isso a importância da organização e a Malu ajuda muito nisso. É justamente para a gente saber qual é a janela que a gente tem de viagem e aí eu não marco nada. Naquela semana ali a gente tenta convencer os clientes de que não é uma boa semana para capacitação. E aí a gente consegue fazer a viagem. Quanto à organização, o casal dá aula também. Na viagem mais recente à Disney, foram 9 meses de pesquisa e preparação. Viagem complexa, com muita gente. O Wellington montou até uma planilha de custos e programação. Vale a pena fazer uma planilha desse tipo, distribuir as atrações do dia, da sua viagem dia a dia, até para verificar horário de abertura, horário de fechamento, disponibilidade, custo. Porque às vezes você chega lá, vai para um museu e o museu custa alguma coisa que você não está disposto a pagar. Ou um show de tango, um show de alguma coisa que tem um custo acima do que você queria. Então é interessante você se organizar. E é fácil hoje em dia, você ter esse tipo de coisa. No caso dos Estados Unidos, a preparação é toda antes, porque você faz o visto. Então assim, lá na imigração você pode ser barrado? Pode, pode ser barrado, mas é pouco provável. Mas como muda também esse negócio do visto, e como a gente tira o visto agora de 10 em 10 anos, a gente quando vai tirar o visto tem muito tempo. Então o que acontece? Para as crianças, por incrível que pareça, para as crianças é muito fácil, eles nem fazem mais entrevista. Então assim, a criança você preenche a documentação pela internet, né? E depois você só apresenta a documentação no guichê do consulado americano. E você, e pronto, você não precisa. Então é muito simples o visto da criança. Por incrível, a gente descobriu agora das crianças e dos maiores de 60 não precisa de entrevista. Ao arrumar as malas, Malu não exagera. Pelo contrário, menos é mais. Uma mala grande serve a todos. Essa dica mesmo da de como arrumar a mala. Todo mundo sabe fazer mala. Todo mundo coloca as roupas e ok, a mala está pronta. Mas para viajar com crianças, às vezes você precisa de um termômetro. Às vezes você precisa de uma roupa... Você tem que lembrar que criança sente frio no avião. Então tem que ter uma roupa de frio, de fácil acesso. Então essas dicas, é aquela coisa que como você está num outro pensamento, você está pensando na viagem, essa organização, às vezes você tem um checklist em algum lugar, ele é interessante. E na viagem das férias desse ano, o destino é Salvador, a capital baiana. Tudo planejado com antecedência, como sempre. Uma coisa que pega muito é como a gente está viajando com crianças. Não pode ser qualquer hotel, não pode ser qualquer praia. Então a gente sempre procura um hotel que lhe ofereça as refeições inclusas, que lhe tenha diversão para a molecada, que a praia seja uma praia mais tranquila. Então isso tudo são características que fazem com que a gente faça o planejamento da viagem. As viagens e as programações infantis nas férias são a especialidade de Malu Naves. Ela tem um blog, www.confilhosporai.com.br, em que dá dicas para os pais sobre o que fazer com os filhos nas férias. Música 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 Música